Eu queria aproveitar para compartilhar uma coisa com vocês sobre relacionamento, que é uma pergunta que eu recebo constantemente, das pessoas mesmo me questionando essa questão de que quando a gente vê alguma coisa que a gente não gosta no outro, normalmente a gente aponta e reclama e isso gera algum conflito. E dentro desse caminho do autoconhecimento a gente começa a perceber que para a gente reparar alguma coisa na outra pessoa, essa coisa precisa existir dentro da gente, porque senão a gente não reconhecia. Faz sentido isso para vocês? Você não consegue diagnosticar uma coisa que você não sabe o que é. E para você saber o que é, essa coisa também está dentro de você. E isso não significa que o defeito que você está vendo no outro é o mesmo que o seu. Às vezes, por exemplo, você tem uma pessoa que sempre atrasa e isso te incomoda nessa pessoa. E você não é atrasado, não significa que esse defeito seja seu. Mas o que existe dentro de você que faz com que você se incomode com o jeito que o outro escolhe ser? Tem alguma coisa dentro de você que precisa ser trabalhada para que você pare de se incomodar com o outro. E não que você tenha o mesmo defeito que o outro tem. Entende? Para você reconhecer o que existe dentro de outra pessoa, você precisa começar a entender que existe algo dentro de você que também precisa ser trabalhado. Porque quando a gente está apontando para outra pessoa, muitas vezes aquele defeito ali não atrapalha ela mesma, atrapalha você. Então, você para de querer controlar e mudar o outro e começa a mudar a visão que você tem sobre o outro. E aí tudo muda. Porque é tudo uma questão da forma como nós enxergamos. E não como a forma como o outro é. Porque as pessoas são livres para serem como elas quiserem. E entender que a gente não tem esse controle, que a única coisa que nós somos realmente capazes de mudar somos nós mesmos, nos liberta de uma prisão, de uma vontade de controlar, que faz muito mal, cansa, é desgastante, é chato. E quando você simplesmente deixa o outro livre para ser como quiser, e apenas é a mudança que você quer ver, a mudança que você quer ser, as coisas começam a mudar. E é impressionante, porque o Ho'oponopono mesmo trabalha isso. Se você quer curar qualquer coisa ao seu redor, se você quer mudar qualquer coisa ao seu redor, mude os seus pensamentos sobre essa coisa. E veja essa coisa começar a mudar. Então, é a forma como você enxerga. É o jeito e os pensamentos que você decide ter sobre essa pessoa, sobre essa coisa. E ao mudar você, você está ajudando muito mais essa pessoa do que querendo mudar ela. Faz sentido para vocês isso? Assim, esse entendimento de que cada um vive um processo, cada um está despertando e acordando em um tempo. Então, a gente precisa ter essa consciência de que o nosso tempo não é o mesmo tempo do outro. De que o que a gente está entendendo agora e vivendo agora não é o que o outro está vivendo. E está tudo certo. Eu já falei com vocês algumas vezes sobre uma historinha mesmo que tem sobre o despertar e que é muito importante a gente entender, principalmente, as pessoas que estão começando a ter essa nova visão de mundo. Esse despertar mesmo, esse renascer para uma nova realidade, para uma nova forma de enxergar o mundo. Muitas vezes a gente fica querendo que todas as pessoas que a gente ama, que estão ao nosso redor, também despertem. Porque quando a gente começa a praticar a meditação, quando a gente começa a enxergar mesmo as coisas com novos olhos, a gente quer que todas as pessoas ao nosso redor também enxerguem, também meditem. Porque essa é uma forma muito maravilhosa da gente ter o livramento do sofrimento. Só a consciência pode livrar a gente do sofrimento. Então a gente quer que todo mundo que a gente ama também pare de sofrer. Só que a gente precisa lembrar também que a gente só recebe o que a gente está preparado para receber. A gente não consegue receber ou entender algo que ainda não está no nosso tempo. E dentro dessa história que eu vou contar para vocês agora, vocês vão entender o porquê que é importante a gente tirar esse julgamento e essa vontade de controlar o outro e preparar o terreno para quando o outro despertar também. Quando chegar o momento do outro sentir o coração tocado. Imagine que você está indo agora para uma viagem entre amigos com dez amigos. Você foi, você está viajando e hoje de manhã alguns desses amigos acordaram e outros amigos ainda não acordaram. E você que já acordou, você olha para esses amigos que ainda não acordaram e ao invés de você ficar com raiva, pensar que eles são preguiçosos, que eles são descansados, que eles não levantam para ajudar, você pode começar a entender que você não sabe o que esse seu amigo está passando. Você não sabe se ontem ele teve que trabalhar até mais tarde, você não sabe se ele estava muito cansado porque essa semana toda ele dormiu muito mal e hoje ele está precisando descansar um pouco mais. Ou se ele está passando por alguma dificuldade em que ele está sentindo muito sono e você que já está acordado, o que você faz? Você tira todo o seu julgamento e por que não começar a colocar a mesa do café? Por que não fazer um pão de queijo e esperar esse seu amigo acordar com a mesa de café pronta? Com certeza quando ele acordar, será muito mais fácil para ele se adequar a essa nova realidade de tomar café da manhã, mesmo que seja mais tarde. E assim é o despertar, assim é o nosso papel de quem já está começando a enxergar as coisas de uma nova forma. A gente vai preparando o terreno para as pessoas que estão vindo também. E é muito engraçado porque o ego, ele entra pela porta de trás. O ego, ele faz a gente pensar que por a gente meditar, a gente é melhor que a outra pessoa. Por a gente fazer yoga, a gente é melhor que a outra pessoa. Isso não é verdade. Isso é do ego. Só o ego pensa que é melhor ser importante do que ser real. E ser está ligado a ser real. Então, esse entendimento de que estamos todos juntos, não somos melhores que ninguém por estarmos aqui meditando, não somos melhores que ninguém por estar começando a enxergar o mundo de uma nova maneira. E somos melhores para nós mesmos de quem éramos ontem. Então, ajudar essas pessoas que ainda não despertaram, é um ótimo caminho para a gente começar a se sentir inspirado, útil e preparando o terreno para aqueles tantos que estão por vir. Então, vamos lá. Obrigado.